Olha aí mais uma dica de cultura do Encartais pra você. Na peça Nada Aconteceu, Tudo Acontece, Tudo Está Acontecendo, o público acompanha a personagem Alaide nas duas horas que precedem a sua cerimônia de casamento. A ideia é estabelecer uma festa de casamento onde o público é convidado e observa o que acontece nessas duas horas que antecedem a cerimônia. A montagem do grupo Armazém 19 está em cartaz aos sábados e domingos às 18h30 na Vila Maria Zélia, Rua Mário Costa, no Belém. A entrada é franca. Não esqueça do Encartais, quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta.